Na manhã desta segunda-feira, a nossa equipe da TV Difusora conversou aí com o delegado Miguel Ângelo. Ele que deu mais informações a respeito aí da prisão do seu Basílio, ali no bairro da Vila da Paz, aqui em Bacabal. De acordo com informações, o seu Basílio estava aí se masturbando, né, para uma criança de seis anos de idade. E por conta disso, o mesmo acabou sendo preso. E a nossa equipe conversou aí com o delegado, que deu mais informações a respeito desse assunto. A polícia militar conduziu na noite de ontem, né, um senhor de uma certa idade já avançada, que estaria se masturbando nas proximidades da sua residência, quando uma criança de cinco anos de idade, né, teria passado. A mãe dessa criança teria visto, teria ido até as proximidades da residência, teria visto ele fazendo esse ato obsceno. Aí, de imediato, foi acionada a polícia militar, que fez a condução do senhor até a delegacia de polícia. O enquadramento, qual o artigo que foi utilizado, o trabalho que foi utilizado para poder fazer a apresentação dele aqui na cidade? É, diante das peculiaridades do caso, né, ele foi autuado pelo crime de importunação sexual, né, em virtude, né, de não ter tido um contato imediato com a criança. Doutor, o que ele falou a respeito desse assunto? Ele confessou ter praticado tal ato para a polícia civil? Não, não confessou. Ele nega, né, ele admitiu que via essa criança passar diariamente, né, para a casa da avó, mas que nunca chegou perto da criança. E, da mesma forma, ele negou ter praticado o ato. Nesse tipo de caso, doutor, qual seria, onde ele seria enquadrado em que nesse caso aí, baseado nessas informações? É, ele foi enquadrado no crime de importunação sexual, né, em virtude da sua conduta obscena, né, Mas, como eu falei, né, se tivesse tido uma proximidade, um contato maior com a criança, ele poderia ter sido, inclusive, autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Mas, diante das peculiaridades, né, pelo fato de ele estar na sua residência, né, a uma certa distância, ele foi autuado por este crime de importunação sexual. As testemunhas lá chegaram a relatar para a gente que não teria sido a primeira vez que ele teria feito esse tal ato. A equipe da polícia civil recebeu essas informações? É, recebemos essas informações através da mãe da criança, né, que teria relatado que haveria, né, denúncias de que não é a primeira vez que ele pratica esse ato. Mas, como estamos em sede flagrante delito, né, apenas a mãe foi ouvida, né, e no decorrer do inquérito policial, a delegacia respectiva, que é a delegacia da mulher, poderá acolher outros elementos com outros testemunhas para corroborar ainda mais essa versão da mãe da criança. O relato da vítima, no caso da criança, como é que vai ser feito? É, nesse caso, né, por ser uma criança, né, de baixa idade, né, é necessário ter um depoimento especial sem dano, né, que deve ser requisitado aí pela delegacia da mulher, para ser juntado aí a essa investigação. Ele vai continuar preso? Exatamente. Por ser um crime inafiançável, né, em sede de delegacia de polícia, né, ele vai ser encaminhado para audiência de custódia, e lá o magistrado vai decidir se vai converter a prisão dele em preventiva, ou se vai conceder liberdade provisória. Hoje mesmo ele ainda vai, né? É, exato. Ainda hoje mesmo, hoje mesmo. Daqui a pouquinho ele estará sendo conduzido ao presídio. No mais, o trabalho aqui durante esse plantão na cidade de Bacabal? É, o plantão estava relativamente tranquilo, né, que pese nessa última noite aí ter sido uma noite mais agitada aí, onde tivemos aí cinco condições, né, já que acabou de chegar mais uma condução aí de alta alegre, né, mas, no geral, foi relativamente, né, tranquilo dentro da média, né, tivemos apenas um homicídio, né, na região aqui da 16ª regional, e foi isso.